Já corri mundo Estou de partida, vem aí o mês de agosto Alô, alô, linda Maria Ando louquinho para ver-te um lindo rosto Alô, alô, linda Maria Estou de partida, vem aí o mês de agosto Alô, alô, linda Maria Ando louquinho para ver-te um lindo rosto Vivo distante, mas nada me falta aqui Morrer aqui não está no meu ideal A minha terra é um paraíso em flor A minha terra, meu lindo Portugal Alô, alô, linda Maria Estou de partida, vem aí o mês de agosto Alô, alô, linda Maria Ando louquinho para ver-te um lindo rosto Alô, alô, linda Maria Estou de partida, vem aí o mês de agosto Alô, alô, linda Maria Ando louquinho para ver-te um lindo rosto Alô, alô, linda Maria Estou de partida, vem aí o mês de agosto Alô, alô, linda Maria Ando louquinho para ver-te um lindo rosto Alô, alô, linda Maria Estou de partida, vem aí o mês de agosto Alô, alô, linda Maria Ando louquinho para ver-te um lindo rosto Alô, alô, linda Maria Alô, alô, linda Maria Alô, alô, linda Maria